E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Hyper Beast de 140 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui no CSGO.net para abrirmos muitas caixinhas. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points e se você quiser entrar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2APAY. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALLO para garantir os 35% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom SALLO você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de uma CARAMBIT LORES TATITREC no valor de 3.500 reais. Para você participar é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net quantas vezes você quiser. Esse cupom é ilimitado e depois mandar as prints da confirmação dos depósitos no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá rapaziada, que hoje eu estou em busca da minha nova luva ou da minha nova faca ou da minha nova alpe, né mano. Estou querendo uma medusa, mano. Estou querendo uma medusa, mas está difícil de conseguir. Vamos começar abrindo aqui, mano. A caixinha do Fallen. Cadê? Vamos achar aqui. Fallenzeira, 5 vezes, padrão. Padrão, 5 caixinhas do Fallen. Tê, 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 tê. Vem, Fallenzão, me dá uma faca. Ou uma luva. Não, me deu 3 USP Neonor, uma ALP Neonor e uma P90. 204 dólares. Tá, não foi? Nossa, top, mas também não foi. Nossa, que merda. Vamos lá, mais duas do Fallenzeira. Boa, Handwrax Slaughter. Imagina se vier de 600 dólares. 200. 200, tá bom, tá ruim. Longe de tá ruim. 221 dólares, safe. E ainda falta 44 bonus points. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 10 vezes a minha caixa, que eu acho que eu já consigo 44 bonus points. É, já consegui. Vamos lá, abre 10 vezes a minha própria caixa no CSGO.net. Vamos ver o que vem. Uf, deu muito ruim. Lembrando, o link do CSGO.net está aí na descrição. Me lasquei demais nessa abertura. A minha caixa me lascou. Vou abrir uma caixinha do Fallen aqui pra ver qual que é a fita. E ainda vai sobrar, assim, 127 dólares pra gente fazer uma loucura. Ó, o Fallenzão me deu agora uma USP Kill com forma de de... 112 dólares, safe. Foi bem bom. E agora, com 627 dólares, eu consigo abrir 3 vezes a caixa de luva. E é isso que eu vou fazer, mano. Porque eu quero uma luvinha top. Top, 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 top. Ai, meu Deus. Ai, deu muito ruim. Muito. Putz. Tá, se eu vender tudo, eu tenho mil dólares. Se eu vender tudo, eu tenho mil dólares. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vender tudo. Vou vender tudo. E vou confiar na caixa de faca, mano. Porque a de luva me lascou. A de faca tem que me recompensar. Vamos lá. Cinco caixas de faca. Cruzem os dedos pra ver uma faca muito top. O baioneta Doppler é legal. Mas eu acho que não valeu a pena tudo, não. Foi de 160. A gente gastou? Foi de 160. Não sei. Dá pra mim mais uma caixa de faca. Eu queria mesmo uma gama Doppler também, mano. Ou uma gama Doppler ou uma alquileria. Ó. Pedi a gama. Veio a gama Doppler. Pedi. Agora eu fico com a gama Doppler. Agora eu vou até pegar ela pra mim. Pedi 28 dólares. Vamos abrir duas dessa daqui do Watch Dogs. Mais uma. Uma caixa do Watch Dogs, uma faca. Abri uma caixa do Watch Dogs, uma faca. Cê é louco, papito. É uma Huntsman Night Slaughter. Eu nem... Mano, eu não imaginava. Eu não imaginava que ia vir ela. Cê é louco, Top. Cê tá maluco. Eu abri essa caixa pra ver se vinha alguma coisa boa pra eu sortear pra vocês, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco. Deixa eu fazer o upgrade pra essa daqui. 68% de chance. Deu bom. Agora eu pego essa e faço um aprimoramento de novo pra ver o skin top pra eu sortear pra vocês no vídeo de hoje. Vai 8 dólares. Eu consigo transformar aí numa AK de 11. Ou não, né? Ou não. Não, não consigo não. Ih, rapaz. Fazer o seguinte. Vou vender essa faca de 60. E vou pegar essa Alp Hyper Beast de 19 pra vocês. Vou tentar, né? Com 14 dólares. Safe. Vou pegar essa Alp Hyper Beast pra vocês. Vou pegar essa Gucci Gamma Doppler. E vou pegar essa Bayonetta Doppler. Pra ver qual que é da fita. Solicitei, então, duas facas e uma Alp pra sortear pra vocês nesse vídeo. O resto, mano, eu vou dar ali. Eu vou dar ali no... Nossa. Ou vamos tentar aprimorar. Vamos ver o que dá pra gente tentar aprimorar aqui, mano. Ó, dá pra gente tentar uma Free Hand, mano. Vai 68%. Uh! Boa! Boa, boa, boa. De 170, vamos pra 240. Boa demais. Agora a gente pega essa de 120 e transforma em uma de 170. Uh! Boa de novo. Nice. Nice, nice, nice. Aí a gente pega essa de 150 e transforma em uma de 230. Ai, meu Deus. Uh! Boa de novo, nice. Quanto que a gente tem no inventário? Tirando o que a gente já solicitou. Tem uma de 170 mais do que a gente já solicitou, mano. Uhul! Tamo... Mano, dá pra fazer um contrato louco, mano. Peraí, 47 bônus. 47 doses eu vou... Tá. Nossa, deu ruim pra caramba. Tá, vamos. 16. Girou 22. Deu Profit. 31. A gente vem, abre 5. 4. Uh! Boa, 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 boa. Boa demais. Aí a gente pega aprimoramento. Essa, pra essa daqui, tá ligado? 10%. Óbvio que vai dar ruim. É, é claro. 9% de chance. 1 dólar virar 16, imagina. Tá, vamos tentar fazer 8 virar 83. Eu tinha até esperança agora. Tentar fazer 6 virar 50. Não, também. Tá, e agora, mano, sério, eu quero fazer. Eu quero fazer esse contrato. 915 dólares. 915 dólares dá mais de 5 mil reais. Isso é maluco, ué? 3, 2, 1. Ai. Que bosta. Tá vendo? Ao mesmo tempo que dá Profit, pode ser que dê muito ruim, mano. Tá, dá pra gente tentar jogar essa AK num aprimoramento pra uma gama Doppler, mano. Que eu tô querendo, mano. Eu tô querendo. E todo... Ah, eu tô... Você parece burro. Que isso sirva de lição pra vocês. Que isso sirva de lição pra vocês. Profitou, para, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá, ó. Chegou a Bionic... A M9... Chegou... Nossa, ó. Gama Doppler. Veio StatTrek, mano. StatTrek. Será que tá bonita? Pelo menos, vamos dar uma olhada lá dentro do jogo antes. A Alpe de vocês veio bem desgastada. Vale 130 reais. Mano, tô meio desanimado. Agora eu perdi muita grana. Ai, eu sou doido da cabeça também, né? Pra que eu faço essas coisas? É verdade. Ó, essa faquinha dentro do jogo tá nesse naipe, mano. Float 0.02. Tá bonita. Tá bem bonita. Vou pegar ela aqui pra mim, com certeza. Ó, já aceitamos aqui, então, ela. A Alpe de vocês. Olha, mano. Se bem que ela tá bem bonita. Bem bonita mesmo. A Alpe de vocês. Pra você participar do sorteio dessa Alpe, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Alpe e o seu trade link do lado. E por último, vamos pegar aqui também a Baioneta. A Baioneta vale R$2.354. Ela veio com Float 0.006. Essa Baioneta tá incrivelmente linda. Mano, que top. Ó, já aceitei ela aqui. Tá no meu inventário. Olha que Baioneta linda. Vamos dar uma olhada nessas skins lá dentro do jogo. Isso sim. Primeiramente, aqui dentro do jogo. Olha essa Baioneta. Que coisa maravilhosa. Cê é louco. Float 0.006. Que top. Aqui a Alpe do sorteio de vocês. Olha só que top também essa Alpe. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Alpe e o seu trade link do lado. Essa Alpe é simplesmente sensacional. Olha isso. E a faquinha. A Gucci Gamma Doppler. Stati Track. Combinou demais com essa luvinha do menino Saulo, hein? Que topster. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, revenda aquele like. Se inscreve no canal. Eu, meu nome é Nesta. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bens. Um beijão do Saulo pra todos vocês. 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 Tchau, tchau.